Oiê! No vídeo de hoje vamos arrumar as malas para irmos juntas para Campos do Jordão. Sim, amiga! Vamos pra lá passar um pouquinho de frio. Vou mostrar pra vocês um pouquinho da cidade. Eu acho que é minha quarta ou quinta vez lá. Eu gosto bastante, é uma cidade bem tranquila, bem calma, tem várias coisas pra fazer. Vou gravar vídeo pra vocês. E se você já é inscrito ou inscrita no canal, você deve estar se perguntando Manu, mas cadê os vídeos de gramado? Ai, vocês não tem ideia do que aconteceu, sério. Gente, eu gravei o vídeo, fui subindo pra edição e aí eu só consegui salvar dois vídeos. No segundo vídeo eu ainda vou subir pra edição porque deu problema no meu cartão de memória. O vlog que eu gravei no Snowland, outros vlogs de outros dias, tipo assim, a gente perde tudo. Fique muito chato, eu confesso assim, sabe? Mas enfim, são coisas que acontecem. Eu sempre baixo os vídeos da câmera assim que eu chego. Ou geralmente na viagem porque eu levo o notebook. Só que dessa vez eu, sabe, fui mais relax na viagem. Enfim, perdi os vídeos. Mas tudo bem, é sobre isso. Vou mostrar pra vocês aqui algumas ideias de look. Lembrando que eu sou uma pessoa exagerada, gosto de levar muitos looks. É só pra vocês terem uma ideia mesmo. Eu vou ficar sábado, domingo e volto na segunda-feira no final do dia. Então aí são três looks pro dia, dois looks pra noite. Um dos looks eu já vou usando, né? Então é isso. Não comentem aqui que eu sou exagerada porque eu sei que eu sou. Tô assim, levando coisas que eu sei que eu vou usar, que eu gosto bastante. Vamos organizar a mala juntas, a necessaire também. E é isso, gente. Espero muito que vocês gostem. Se você chegou aqui de paraquedas, eu sou a Manu. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui a gente fala de tudo um pouquinho, especialmente de viagem. Porque, amiga, gostamos de viagem. Gostamos de viajar, fala sério, né? Nada melhor do que você investir o seu dinheiro numa experiência aí com viagem. Aqui no canal não tem nenhum outro vídeo de Campos do Jordão. Porque quando eu ia pra lá, enfim, eu não tinha canal aqui. Então eu tô extremamente ansiosa, numa grande expectativa aí pra gravar muito conteúdo pra vocês. Já roteirizei todos aí, todos os vídeos. Vai ser bem incrível mesmo. E eu espero também ajudar você na sua viagem. É isso, gente. Chega de papo e vamos começar esse vídeo. Gente, ignorem a bagunça atrás de mim, tá? Esse daqui é o primeiro look que eu escolhi. É um vestidinho e ele é de manga comprida. E ele tem esses brilhos, olha que lindo. Fica super charmoso, assim, pra usar à noite. Coloquei uma meia calça, fio 40, bota preta. E joguei por cima um sobretudo que eu vou levar. Por quê? Porque aí se tiver frio, eu uso sobretudo fechadinho. Vai ficar super estiloso. Ou se tiver, assim, mais fresco o tempo, eu consigo usar só o vestidinho com ele, assim, sabe? Mais jogado assim por cima. Uma vibe bem tacionável. E aí, gente? Vocês gostaram? Eu acho que é um look mais despojado. É, como lá não faz muito frio, eu consigo usar essas peças. E combinei uma bolsa preta também com correntes prata aí, pra combinar com os acessórios prata. Encontrei o meu look do primeiro dia, que é o look que eu já vou usando. Vou sair de casa já usando ele. E olha só, esse casaco, eu tinha prometido pra mim mesma que ele não ia pra campus. Por quê? Ele foi agora em maio, pro meu aniversário lá pra Buenos Aires. E foi pra Gramado. Outra vez esse casaco? Sim, miga. Outra vez esse casaco. Por quê? Porque roupas não são descartáveis e a gente tem que usar. Até enjoar. Entendeu? E aí, quando enjoar, você passa pra frente. Bom, gente, o que eu fiz aqui? Coloquei essa saia de corino drapeada. Ela é muito linda. Fica super estilosa. Coloquei aqui essa caixa réu, que ela é bem quentinha. Uma meia calça fio 15, pra trazer um ar mais fresh. Eu, provavelmente, vou levar a meia calça cor da pele. Essa daqui é preta, tá? Mas, provavelmente, vou levar a meia calça cor da pele. E provar lá pra ver qual eu me sinto mais confortável. Essa bota, assim, obcecada por ela. Obviamente, de salto, porque vocês sabem o quanto eu amo. E o blazer por cima. Por quê? Porque eu sou obrigada. Gostei do blazer. Vou usar. E é sobre isso. E pra finalizar, uma bolsinha rosa aqui. Pra conversar com o blazer. E aí, vocês gostaram? Comenta aqui o que eu quero saber. E comenta também se você já tá enjoada desse casaco. De me ver com esse casaco nas viagens. E como nem só de bota de salto se vive, peguei essa bota aqui de cano baixo. Porque eu precisava de um look mais confortável. Porque no domingo nós vamos... Domingo não, desculpa. Na segunda, nós vamos lá no Mantequir. Então, eu preciso de um look, assim, mais confort. Assim, pra ficar andando. Mas, não podemos deixar o estilo de lado. Então, ó. Coloquei uma blusinha branca por baixo. Mas eu vou levar uma cacharréu também. Ou uma e-sharp. Que eu posso jogar aqui pra brincar. Uma saia de corino preta. Meia calça. Provavelmente a meia calça vai ser fio 15. Porque eu tô achando essa daqui muito pesada, sabe? Muito carregada. E esse casacão, sobretudo. Bem, ó. Bem ajustadinho no corpo. Fica bem bonito. Eu amo essa e-sharp. Ela veio diretamente do Peru. Mas você pode colocar qualquer e-sharp que você tiver aí na sua casa. Aliás, eu tô entre essa e aquela azul. Eu vou pedir pra vocês não colocar foto pra vocês. Mas eu acho que a azul é um pouco pesada demais, sabe? Então, é capaz de eu passar um pouco mais de calor. E aí, ó. Como muda o look? Ele fica estiloso. Fica quentinho. Mas também fica bem despojado, sabe? Tira aquela cara pesada que o casaco, né? Ou, sobretudo, traz pro look. Mas é isso, ó. Dá pra usar assim. Ó. Tirar. Tirei, ó. Tirei também, ó. Gostei. Gostei bastante desse look. Olha só como eu estou econômica com os looks. Eu peguei a saia de corino, que eu vou usar num outro dia, num outro look, pra usar no sábado à noite. Eu gosto bastante dela, porque ela tem esse drapeado aqui na lateral. Fica bem diferente. E aí, coloquei essa estola por cima da cacharrel branca. Só estou em dúvida em relação à bota. Se vai ser essa daqui ou se vai ser a preta. Quando eu vou levar a preta já, então, lá na hora, eu vou acabar escolhendo entre essa e a outra. Mas essa daqui eu gostei bastante, até porque combina com a bolsa. Gente, um adendo aqui no vídeo. Eu tô muito viciada em usar roupas brancas, roupas claras. Não sei porquê. Eu acho que tem a ver com o meu cabelo, sabe? Depois que eu deixei de ser loira, eu acho que... Eu tô curtindo mais essa vibe, assim, usar roupas mais claras. Depois que eu vi essa sharp, eu falei, eu preciso usar ela. Essa daqui eu comprei no Peru também. E eu sou obcecada por ela. Tem várias alpacas aqui. Ela é super quentinha. E aí, o que eu fiz, ó? Vestidinho de malinha, de manga comprida. Uma vibe bem barbicor. Coloquei a bota, sem salto também. E aí, ó. Se eu passar muito calor... Opa! Uh! Se eu passar muito calor, eu tô com um look bem basiquinho. Aqui no meio, eu vou usar um cintinho dourado, tá? Pra combinar com os detalhes. Tanto da bolsa, quanto da bota. É isso, gente. Amei esse loquinho. Super confortável. Bem quentinho também. Como eu vou ficar andando, né? No dia que eu vou usar essa bota de cano baixo. Com certeza o corpo vai esquentando. Então, frio, eu não vou passar. Oi! Fala, madrecita. Para onde é? A pousada que nós vamos ficar até aceita, gatinhas. Mas, vou te explicar uma coisa. A sua tiana vai vir aqui cuidar de você. Dessa shape pra você. Porque eu sei que é um estresse, né, meu amor? Pra você viajar. E eu não quero deixar você estressada. Deixa aqui você na vibe de casa. Tá bom, nenenzinha? Gente, vou mostrar aqui pra vocês como tá ficando a minha mala. Eu coloco as botas na parte de baixo, né? É um exagero de mala, gente. Eu sei que é um exagero de mala. Eu conseguiria levar tudo na mala de mão. Porém, eu não pego nenhum voo pra ir daqui até Campos do Jordão. Como eu vou, né, no conforto do meu carro, enfim, tudo mais, tem espaço. Eu vou levar na mala, porque quem vai levar é o carro. O que que eu fiz? Coloquei as botas. Os casacos eu gosto sempre de deixar dobradinho. E nessas sacolinhas aqui da Shein. Blusas, enfim. Blusas brancas eu gosto sempre de deixar em saquinho assim, mais separado. Pra evitar sujar. O que eu estou levando a mais? Apenas uma calça jeans a mais e uma blusinha a mais. Então, só isso, tá? Eu gosto sempre de ter uma peça extra aí, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Langerrís, meias calça... Meias, né? Meias calças, meias... Meia calças, meias calças, né? Meias calças, meias... Ih! Que deu... Deu falha no sistema aqui. Aí, gente, eu separei aqui todos os produtinhos de cabelo, enfim... Rosto e corpo também. Quando eu tenho que pegar avião, o que eu faço? Eu brulho muitas e muitas vezes em várias sacolinhas pra evitar vazar. Como eu sei que não vai bater em nada, enfim, é uma viagem super tranquila. Então, eu coloco aqui nessa necessarzinha. Que aí deixa tudo evidente assim. Eu sei que nada está faltando. E aí, vou fechar agora a mala. E vou mostrar pra vocês como vai ficar a minha frasqueira. Vou mostrar pra vocês como eu faço pra me organizar em relação à minha frasqueira. E não esquecer absolutamente nada. Primeiro, porque eu achei ela extremamente usual. Eu ganhei ela do meu marido na última viagem. E ela tem essa repartição aqui no meio. É muito legal. Desse lado, eu separo pincéis, batons, base e corretivo. Desse lado aqui, blush, contorno, iluminador, paleta de sombras, pó também. E aqui, toda a área de skincare. E como eu faço pra não esquecer absolutamente nada? Eu vou separando produtinho por produtinho. Na ordem que eu aplico. Então, ah, primeiro eu uso o primer, né? Eu venho e coloco o primer. Ah, e depois eu uso a base. Eu venho e coloco a base. Depois eu uso o corretivo. E aí, enfim. Com os pincéis eu faço assim também. E assim, eu tenho total certeza de que eu não vou esquecer absolutamente nada. E ela é bem legal, ó. Porque ela é prática assim, ó. Fica assim. E aqui atrás, ó, ela tem esse elástico que você consegue prender na sua mala mesmo. Achei bem legal ela. Ela vem com um kit de mala de mão, mas dessa vez a mala de mão eu não vou levar. Porque não é nem um pouco necessário. Mas é isso, gente. Ficou dessa forma. E aqui, ó, eu gosto de guardar numa necessaire especial, separadinha. Os produtinhos, assim, brisilha de cabelo que eu gosto de usar. Laço que tá super na moda. Aqui eu coloco os anéis, também coloco brincos e pulseira que eu queira usar. E aí eu coloco tudo aqui e vai na malinha. Não vai na frasqueira, tá, amiga? Vai, isso daqui vai lá na minha mala mesmo. E aí eu coloco os produtinhos todos lá. Não tem joias aqui, mas se tivesse joias e eu fosse fazer uma viagem de avião, com toda certeza eu levaria na minha mala de mão, tá? Nunca na mala despachada, produtos caros. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Amanhã teremos vídeo aqui no canal. Vou mostrar pra vocês como vai ser o meu dia amanhã, saindo aqui da minha cidade, que é Praia Grande, até Campos do Jordão. Vamos sair bem cedinho pra aproveitar bem o dia. E amanhã teremos Vila Capivari, um passeio bem gostoso lá na Vila Capivari. Vamos até o Morro do Elefante, que tá todo modificado. Tá muito diferente de quando eu fui a última vez. E também do novo teleférico. Então, assim, se você gosta de conteúdos assim, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal. Vou dar altas dicas aqui pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo, até a próxima!